Nesse bloco do nosso programa eu bato um papo aqui com o Fabrício Siqueiroli Pozzocco, ele que é advogado, é especialista em direito do consumidor, direito trabalhista, tem aí várias universidades onde ele ministra aulas e o Fabrício tem sido um grande consultor do nosso programa e aliás quero até parabenizar as outras emissoras, outros telejornais que têm utilizado os conhecimentos do Fabrício para várias questões, questões polêmicas, questões de utilidade pública e muito prazer ter conosco aqui novamente, Fabrício. Eu é que agradeço mais uma vez a gente poder estar batendo esse papo aqui. Está conseguindo trabalhar porque eu tenho te visto tanto em várias emissoras? Estamos, estamos trabalhando, estamos trabalhando, graças a Deus a gente tem conseguido. E o Fabrício veio conversar conosco aqui porque no próximo dia 15 de março nós estaríamos comemorando o Dia Mundial do Consumidor e o que não falta são litígios, são situações complexas, de difícil entendimento, de difícil atitude para as pessoas que se sentem prejudicadas no ato da sua compra, no ato do seu dia a dia. Vou dar alguns exemplos aqui. O Fabrício estava comentando conosco a respeito da venda casada ou da compra casada, que muitas vezes é irregular, né Fabrício? Isso, a gente percebe isso acontecer várias vezes, em vários locais. Por exemplo, um exemplo muito comum que acontece hoje é quando nós vamos até um lugar e fazer uma festa num buffet. É muito comum as pessoas dizerem o seguinte, olha, você pode fazer a festa, eu sei do espaço, mas você tem que contratar o meu buffet, o meu serviço para poder oferecer aí as bebidas e as comidas referentes à sua festa. Isso é venda casada, isso não pode, isso é ilegal, fere o Código de Defesa do Consumidor. Sim, da mesma forma, as questões que envolvem o valor das comandas nas baladas, algo que é muito comum, consumação mínima, isso também não pode ser feito. Tem um outro caso que é genérico que eu queria comentar aqui, que era o caso da espera em filas de banco. Eu ouvi outro dia desse um profissional também, um advogado conhecido meu, dizendo o seguinte, tinha muita gente que pegava ali a senha e ia dar uma volta para poder ultrapassar esse tempo, voltava para poder requerer indenização e tal. Esse foi um direito que acabou sendo perdido, inclusive. Exatamente. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, isso é muito comedido, exatamente por esse abuso do consumidor. Então a gente percebe que antigamente existiam várias indenizações, indenizações pequenas, mil, dois mil, três mil reais em relação a isso. Só que o abuso foi tão grande que praticamente o judiciário tinha que reservar um espaço para poder só julgar a situação desse type. Tanto que agora a justiça tem entendido que isso, dependendo da forma objetivamente, se trata de um mero aborrecimento, uma questão administrativa, da qual o consumidor tem que ir até o PROCON, fazer a reclamação ou na própria prefeitura municipal da cidade para poder fazer essa reclamação e posteriormente, se for o caso, ingressar na justiça para poder discutir. Muitas vezes só esse ato de ter que fazer essa reclamação em algum lugar já inibe o consumidor de estar pedindo o seu direito de juízo. Uma outra coisa que é recorrente é a seguinte, você adquire um serviço e aí depois você tem sete dias para o produto ou serviço. Isso, quando você adquire isso fora do estabelecimento comercial. Isso é importante que se diga. Pela internet. Pela internet, por exemplo. Aí quando acontece da pessoa realmente, e eu já vi vários casos de uma pessoa adquirir determinado serviço ou até determinado produto, no caso de serviço, pior ainda, né? E ela teve aí, se arrependeu, revogou a sua decisão, não quer mais frequentar aquele curso, receber aquele produto. Cria-se um nível de dificuldade gigantesco. A pessoa tem algum tipo de recurso que ela possa fazer? Sim. Porque te deixar horas no telefone é desumano, né? Isso, na verdade, já é também o judiciário, já observou situações como essa e já era uma punição para os fornecedores. Existem, inclusive, leis estaduais que determinam objetivamente o tempo em que isso vai ficar, os menus como tem que ser feito aí dos telefonemas, né? Perte 1, parte 2, parte 3, ou seja, aquela situação específica. O atendimento eletrônico. Exatamente. Uma situação também muito importante de que a opção de cancelamento não pode ser a última, né? Ou seja, você ouve 3 horas de conversa para chegar lá no final e poder apertar o botão. A gente até lembra uma coisa engraçada. Uma vez a gente foi fazer uma audiência de uma situação como essa. E a empresa dizia que, de forma alguma, que o serviço de atendimento dela era diferente e tal. O juiz, na audiência, então nós vamos fazer a prova agora. Pegou o telefone, discou especificamente e começou a ver se aquela situação do atendimento era exatamente aquilo que estava ocorrendo. Que ver chatão, porque falou... Ficou muito chato para a empresa. Tanto que ele fez a prova, demonstrou, relatou dizendo exatamente que ele fez a ligação, que essa situação não acontecia, que não era uma verdade aquilo que estava sendo dito pela empresa. Condenou nos danos materiais, os danos morais e ainda deu à empresa uma litigância de má-fé por estar deduzindo no processo uma informação que não era verdadeira. Uma outra ocorrência que a gente observa também com bastante frequência, poderia deixar de falar de telefonia e sistema de TV por assinatura, né? Muitas vezes o que acontece é o seguinte, você assina um determinado pacote, seja ele para utilização de dados ou da linha telefônica, ou um pacote de acesso aos canais de TV por assinatura, e esse pacote ele cobra todo mês o mesmo valor. Se você excedeu a sua minutagem, o seu montante de dados ali, você paga a mais. Só que, muitas vezes, fica fora do ar a internet, fica fora do ar a linha telefônica, você deixa de, muitas vezes, até de realizar negócio, porque me parece que isso acontece sempre quando você mais precisa, né? É direito do consumidor ele requerir um desconto porque ele não teve o serviço prestado? Sim, a primeira coisa que precisa ser feita é que se vai existir uma manutenção na rede, ou de repente uma situação que vai deixar aquele serviço por algum momento indisponível, eles precisam avisar. As empresas de telefonia geralmente publicam editais e jornais dizendo, na verdade, que isso vai acontecer, ou até mensagens nos sites da internet. E aí eles estariam em tese por conta dessa informação, salvaguardando o direito deles. Mas é muito comum isso acontecer nessas TVs por assinatura, ninguém explicar nada, e você continua ligando e não funciona. Aí você telefona para lá. E telefona também, né? Também. Aí você telefona, tem um número de protocolo, que também, muitas vezes, não adianta de nada, e aí você acaba tendo aí o seu direito violado. É importante que se isso ficar fora do ar, por qualquer motivo, é importante que se diga, uma questão, vamos supor, referente à manutenção do sistema, ou o próprio erro... Ao mau tempo, o que perdi com o sinal... Exatamente, não importa. Eles, na verdade, vão... Teriam que diminuir esses valores e descontar a você proporcionalmente. Exatamente, por quê? Porque você paga por um serviço. Se o serviço não foi prestado, não foi fornecido, não tem o porquê do pagamento. O que acontece muitas vezes é que nada é feito, você, consumidor, fica aborrecido com uma situação como essa, e simplesmente deixa para lá. É importante que o consumidor saiba exercer os seus direitos, independentemente se eles vão resultar num ganho econômico ou não. Porque a gente só consegue moralizar o sistema fazendo isso, exercendo os seus direitos. Para isso é que eles existem. Se o cidadão ficou sem um tipo de serviço, como telefonia, como internet, do qual o trabalho dele depende, e por conta disso ele perdeu algum tipo de negócio, essa coisa de lucro cessante, cabe isso? Como é que se comprova? Sim, isso é muito importante. Vamos supor que você precise da internet para poder exercer o seu trabalho, e por conta disso a internet faltou hoje, teve um problema, saiu do ar, coisa nesse sentido. Sem nenhum prévio aviso da operadora. Um problema específico. Você tem a possibilidade de exigir perante o judiciário uma situação como essa, a reparação dos danos, o que a gente chama de danos emergentes e lucros cessantes. Aquilo que você perdeu e aquilo que você deixou de ganhar. Então é importante fazer a prova disso. As pessoas, na verdade, vão ter o direito de poder reclamar isso perante o judiciário e receber esses valores. Só finalizar com relação aos prazos, né? As pessoas, muitas vezes, falam assim, ah, a justiça do Brasil, ela é amorosa, eu vou ficar anos e anos aí tendo que comparecer para dar depoimento, para, enfim, para acompanhar o processo. Existem hoje algumas ferramentas, algum viés da justiça que abrevia esse tempo? Sim, houve uma mudança muito interessante com o advento do novo Código de Processo Civil, que está entrando em vigor nesse mês agora, nos próximos dias, em relação a isso. Então nós temos aí praticamente dois procedimentos. O primeiro é o do Juizado Especial Cível, causas de menor complexidade, de valor de até 40 salários mínimos, onde as pessoas podem discutir esses direitos no Juizado. Vale lembrar que se for necessário perícia para alguma coisa, o Juizado não pode ser utilizado. E aí as pessoas vão ter que se utilizar da justiça comum. Com o novo Código de Processo Civil, você agora na justiça comum tem a possibilidade de ingressar com a ação e ser já fixado, desde logo, uma audiência de tentativa de conciliação, onde haverá a presença de um mediador ou de um conciliador para poder resolver esse problema da melhor maneira possível. Muitas vezes, nessa audiência, se resolve o problema, se indeniza quem tem que se indenizar, se discute os valores, a situação específica, e resolvido o problema, o juiz homologa o acordo e acaba com esse processo. Fatalmente, se isso não acontecer, aí a gente vai ter um prosseguimento de uma ação para poder chegar a um resultado final. É importante que se entenda que todos esses procedimentos agora, eles são eletrônicos, o que, na verdade, também auxiliam muito e agilizam a prestação jurisdicional. Com esse novo processo eletrônico, muito também adiantou em termos de celeridade processual. Hoje, por exemplo, nós temos causas no Juizado Especial Civil, que são julgadas em quatro meses, um recorde, praticamente, lembrando que a gente, nesses quatro meses, já tem uma audiência de tentativa de conciliação, uma citação do réu, uma contestação desse réu e aí o julgamento. Então, na verdade, existem processos, existem comarcas que isso já está mais avançado e, fatalmente, isso vai ser uma nova tendência do judiciário. Por isso... A agilização dos processos. Exatamente, essa agilização. Por isso que nós dizemos, hoje está ficando muito mais fácil para as pessoas poderem litigar. Mas litigarem por aquilo que realmente vale a pena. Caso você não tenha necessidade de procurar o judiciário, faça sua reclamação em um órgão administrativo. Você tem hoje o Procon, você tem hoje as redes sociais, você tem sites específicos para reclamações. Para pelo menos registrar. Exatamente. Faça isso para que a empresa possa modificar a sua atitude. Fabrício, parabéns. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre um prazer ter ela aqui conosco e o Fabrício é consultor do nosso programa. Periodicamente, ele vem aqui, não é? Nós levantamos alguns assuntos que estão à baila e o Fabrício vem aqui para elucidar muitas dúvidas que eu tenho certeza são compartilhadas pelos nossos telespectadores e telespectadoras. Nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho e nós voltamos. Não saia daí. E aí E aí E aí